Olá, conseguiu fazer o exercício do solver? Não se preocupe se você não conseguiu, nós vamos fazer juntos aqui nessa aula. Vamos lá, lembrando que para que você possa resolver esse exercício adequadamente, mude o idioma da sua planilha Google para inglês para que o complemento que nós instalamos na aula anterior funcione. Então vamos lá, add on, solver, start, para que nós possamos carregar o solver. O que nós vamos fazer aqui? Eu gostaria então de calcular qual é o meu maior lucro. Então a minha célula de objetivo vai ser essa, que é o lucro da empresa. Para que eu possa mensurar o lucro, o que eu faço com a minha fórmula? Existe uma fórmula nas planilhas Google chamada somar produto, ou sum product, aí no caso em inglês. Somar produto, ela faz multiplicação de tabelas. Se você notar, eu estou multiplicando aqui de C9 até H9, que é a quantidade produzida, pela margem de lucro de cada uma dessas peças. O resultado dessa multiplicação da tabela vai ser então o meu total. Qualquer valor que eu altere aqui na minha planilha vai aumentar o número, a minha margem de lucro, justamente porque ele vai pegar esse valor e multiplicar pelas peças produzidas. Legal. Na mão de obra utilizada, se você observar, também há a função somar produto, que vai multiplicar as minhas células aqui, a quantidade produzida, pela mão de obra disponível, mão de obra necessária para cada peça ser feita. E a matéria-prima utilizada vai ser a mesma coisa. Eu vou multiplicar a quantidade a ser produzida pela quantidade de quilos da matéria-prima que eu preciso para poder elaborar essa minha produção. Só que eu tenho limite. Eu tenho, no mínimo, 4.500 horas de trabalho disponível apenas, e apenas 1.899 quilos de material. Vamos começar calculando, então, aqui o nosso solver. A minha célula de objetivo já está definida, que é a C19, é onde está o meu lucro, e eu quero maximizar os meus lucros. Mudando. Então, nós vamos mudar a quantidade produzida. Se nós simplesmente pedimos aqui para que ele faça um solve, note que não existe uma limitação das variáveis. E esse solve vai jogar os valores lá para cima. Veja só. Vamos aguardar aqui um instantinho. Você vai ver que os valores colocados nas células vão ser valores astronômicos, coisas que nós não vamos conseguir fazer. Olha só. Ah, bom. Se bem que ele nem alterou a quantidade de células. Então, perfeito. Normalmente, quando a gente faz isso aqui, ele joga a quantidade de produção lá em cima sem olhar as variáveis. Vamos começar a colocar aqui os nossos limites, para que ele possa calcular. Primeiro, nós vamos adicionar aqui o limite, que vai ser a demanda. Então, eu vou adicionar. Eu quero que a quantidade produzida, ela seja menor ou igual à demanda de cada um dos produtos que o mercado aceita. Então, eu tenho aqui a demanda. Adicionar. Outra restrição é que eu não posso fazer as peças acima, utilizando mais do que a minha mão de obra disponível. Então, eu vou clicar aqui que a minha mão de obra utilizada, ela tem que ser menor ou igual à minha mão de obra disponível. Vou adicionar. Vou dizer também que a minha matéria-prima utilizada, ela tem que ser menor ou igual à matéria-prima que eu vou utilizar. Então, eu vou dar um ok, e nós já temos aqui algumas restrições das minhas variáveis. Veja só. Então, eu já sei que a quantidade a ser produzida tem que ser menor ou igual à demanda. Eu vou dizer aqui que as células, que a minha mão de obra, ela deve ser menor do que a minha mão de obra utilizada, disponível, e que a minha matéria-prima utilizada deve ser menor ou igual à quantidade que eu tenho disponível. Eu acho que com isso eu consigo resolver. Vou clicar aqui embaixo em solve, e vamos aguardar para ver se ele consegue fazer o cálculo dessa minha produção, maximizando os lucros aí de acordo com as peças. Vamos aguardar. Eu acho que ele conseguiu. Vamos lá. Ele encontrou uma solução, só que perceba que ele não mudou aqui as minhas variáveis. Vamos ver. Tem alguma coisa aqui que ele não está considerando. C19 é o lucro. Ah, tá. Eu vou fazer uma pequena alteração. Eu vou pedir para que ele utilize toda a minha mão de obra disponível. Eu não quero deixar o meu pessoal... Eu vou dar um change ocioso. Então, eu vou apagar aqui essa célula e vou dizer que eu quero que a célula C21 ela seja igual à minha total de horas disponível. Eu acho que com isso eu vou conseguir forçar ele a fazer esse cálculo. Vou dar um OK. Vamos então agora resolver o solve e vamos dar um tempo para ver se ele consegue calcular. O que nós estamos fazendo é justamente isso. Eu estou forçando ele a colocar toda a minha equipe de trabalho para trabalhar. Vamos ver se ele vai mudar o resultado. Prontinho. Ele mudou o resultado e eu consegui agora uma boa solução para o problema. Se nós analisarmos aqui essa célula o lucro foi de R$ 5.467 e ele colocou aqui a quantidade de quilos produzidos ou a quantidade de cada peça produzida. Então, nesse primeiro item para que ele pudesse potencializar ele produziu 232 quilos desse item 232 itens desse material e para isso chegando utilizando toda a minha mão de obra disponível e observe que ele conseguiu utilizar também toda a minha matéria-prima. Se nós pedirmos aqui deixa eu colocar uma outra restrição deixa eu ver se eu consigo colocar aqui apenas números inteiros nessas minhas células. Vou selecionar eu quero que esse número aqui sejam inteiros. Quando você tem uma análise do tipo binária ou do tipo inteira você não precisa completar a parte de baixo. Eu vou dar um ok eu estou apenas dizendo aqui para ele que os números têm que ser inteiros. Bom, talvez ele não consiga chegar no valor exato. Vamos tentar. Eu vou pedir aqui um solve e aí ele vai começar a fazer os cálculos. Prontinho. Ele conseguiu sim. Se nós analisarmos então agora o resultado todos os valores que estão aqui estão com números inteiros. E ele não usou toda a minha matéria-prima veja só toda a minha quantidade de horas ele ficou muito próximo do total e a matéria-prima utilizada também ficou abaixo do esperado. Perceba então que você pode utilizar essa ferramenta para outras soluções. Você pode utilizá-la aí para cálculo de produtividade da sua empresa. Se você quiser outras limitações, por exemplo que nenhuma quantidade seja menor que 100 peças que nenhuma quantidade seja superior à demanda como nós já fizemos então você pode ir colocando parâmetros para chegar no maior resultado ou no melhor resultado esperado aí para você. Se nós não utilizássemos o solve você teria que ficar aumentando manualmente os quilos produzidos e cada um desses itens até chegar no resultado estimado. Daria muito trabalho. Se você quiser ainda outras opções lembre-se você tem aqui o botão options e você pode melhorar a precisão da sua solução a quantidade de interações veja só a velocidade, mutação, máximo de tempo para ele tentar chegar em uma solução assumir valores não negativos então tem uma série de recursos que você pode configurar para que a sua solução seja o mais próximo possível daquilo que você está esperando. Pois bem Solver exemplo 1 nós já concluímos só falta mais um exemplo do solver não sei se nós vamos conseguir fazer este aqui em todo caso vamos tentar na próxima aula. Aqui eu tenho uma soma binária eu gostaria de atingir o resultado de 240 utilizando a somatória desses números aqui alguns desses números. Quando eu falo em soma binária eu vou colocar aqui essa coluna como zeros e um para que ele possa fazer a multiplicação na coluna C você vai encontrar a fórmula coluna A vezes coluna B da célula para me dar o resultado. Então qual combinação de valores eu tenho que fazer para que eu possa atingir os 240? Veja que se eu ligar todos eles eu já ultrapassei então eu teria que fechar aqui um e colocar valor em um e outros. Só que para fazer isso quem vai fazer é o solver e eu acredito que através dessa multiplicação binária ele vai conseguir chegar aí num resultado aproximado para a gente. Então experimente. Esta é uma outra solução que você pode ver com o solver e na próxima aula nós vamos resolvê-la. Até lá.